Está tudo pronto para a partida do quinto do programa Prêmio Arrogant Fighter, vamos ao pulo, tudo pronto, talvez agora segue impaciente o Quilox número 2, atenção, vai dar da partida para o quinto páreo do programa, lá por fora Dueto Dólar, aí tomando a ponta, vai livrando um corpo inteiro, Comandante Thunder em segundo, e tenta avançar por fora, Dueto Dólar tem meio corpo, Comandante Thunder força por fora e tenta a primeira, Comandante Thunder lá por fora, avança para cima do Dueto Dólar, em terceiro é o Capitão, em quarto lá passante, em quinto Lameable, em sexto Quilox, em sétimo Nobelo, no último posto afastado, vai atuando o número 8, Linaite, vão descer na variante, por dentro Dueto Dólar, por fora Comandante Thunder, vão brigando pela primeira colocação, é o Capitão em terceiro, em quarto, vai atuando lá passante, contorna a Corvette chegada e vão entrando pela queda final, por dentro Dueto Dólar, por fora Comandante Thunder brigam pela primeira colocação, Dueto Dólar e Comandante Thunder, cá por fora, livre da areia, tenta melhorar o competidor, lá passante, o El Capitão que avança por fora, e o número 5, Dueto Dólar, saiu tirando, tirou 2, 3 e 4, Corpo de vantagem, meia dúzia, cá por fora, o Capitão em segundo, avança Lameable na luta pela terceira, disparado Dueto Dólar, cruzam a faixa final Dueto Dólar em primeiro, segundo, entre o Capitão, o La Passante, depois o El Capitão e até os demais, vamos aguardar o placar.